E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o T-Division 2 E hoje nós vamos atrás aqui ó, na caçada do Vikram Malik, o último que falta antes de chegar o recrutador né, que é o alvo principal dessa temporada aqui O que que a gente tem que fazer? Localização do alvo, West End, Washington DC, concluído, atividade, tá? Nova Veneza, ele tá em Washington DC West End, vamos procurar aqui, West Potomark, Capitório, peraí, vamos ver, West Mall, West Fogbottom, paraíso perdido, incursão, peraí, vamos achar ele aqui Aqui ó, West End, nova Veneza, é o ponto de controle, deixou uma viagem rápida, aqui ó, mais rápido é por aqui ó Vamos chegar lá e já vamos já tomar esse esconderijo aqui pra poder liberar ele né Lembrando aí você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like pra fortalecer aqui, beleza? E ativa o sininho de notificação, pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Vamos descendo aqui essas escadas Tá no caminho né, por que não? Área controlada por herdeiros Ah é, é uma base Pode vir Peraí, peraí, peraí que eu não vi nada Vou pôr aqui Será que dá pra mim subir lá O cara se matou lá, o doidona Aqui ó, dá pra subir por aqui ó Aí Boa Vou usar aqui o escudo, se não Pronto, descontrole limpo, agora vai vir Detectando presença de mais inimigos Inimigo fortemente blindado à vista Aí Atualizou, já chamo ele Ataque ao distrito, é um Serra 1 Contrato Vamos ativar ele Aqui na frente, vamos Seguir pra lá então Se eu anular, eu volto aqui com vocês Seguir pra lá então Ataque 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 O que é isso? 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 O que é que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso. É uma grama indetectável. Obrigado. 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 A gente me encontra no castelo, depois busca minha irmã, a passarinha. Entrando em área segura. A gente me encontra no castelo. A gente me encontra no castelo. A gente me encontra no castelo. Conseguimos. Aí ó, Vikram Malik resgatado. O quarto dessa semana. E agora liberou, como eu falei, o alvo principal, o Carvalho Branco. Deixa eu ver aqui, aí ó. Porém, eu vou deixar ele pra fazer num outro vídeo. Esse já ficou bem longo, né? Já conseguimos recuperar o Brick, fizemos toda a sua estadia. E eu volto logo mais com o vídeo capturando esse recrutador, beleza? É isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like, beleza? Pra fortalecer o seu canal. E ativa o sininho de notificação. Pra não perder nada, nenhum conteúdo, nem mesmo o próximo episódio aqui dessa série. Pra você ver o final dessa temporada, beleza? É isso aí galera, valeu, falou! Fui! Fui!